Na última sexta-feira teve início o Centenário das Dores na Igreja do Pilar em Ouro Preto. Serão ao todo sete celebrações durante a quaresma e cada uma delas lembrará uma das dores de Maria, Mãe de Jesus. Nós celebramos as sete dores de Maria ao longo da quaresma e para dar sete sextas-feiras, contemplando cada dor de Maria, nós iniciamos o centenário justamente hoje, uma sexta-feira que antecede a quaresma, para meditarmos as dores de Maria. O centenário é um convite a contemplarmos as dores de Maria à luz do mistério pascal. A primeira celebração lembrou o momento em que Maria recebeu a notícia de que veria o filho morrer. A missa contou com cantos em latim que relembraram a intensidade do sofrimento da Mãe de Jesus. Para os fiéis, o momento de meditação fortifica a vida cristã, sobretudo aproximando com a Mãe de Deus que intercede por eles. É um momento muito importante, meditação na nossa fé, as sete dores de Nossa Senhora, é um momento sublime na nossa paróquia, já vem de muitos e muitos anos, né? Então é bom a gente conservar essa tradição, essa fé do povo, né? Uma pessoa sem Deus e principalmente por Maria, eu não peço muito a ele, eu peço a puridade de dela. E aí